Música Música Pela orde, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite e demais vereadores. Boa noite ao público presente e ao pessoal que nos assistem pela internet. Eu venho aqui através de reclamações que eu obtive sobre lâmpadas de poste queimada em nossa cidade. Aí ontem, por volta de 21 horas, eu peguei o carro e dei uma volta na cidade para ver a situação de lâmpadas que realmente estavam queimadas mesmo. Aí realmente tinha várias lâmpadas queimadas. Eu até notei algumas delas aqui para falar aqui, porque eu acho que a gente tem que dar uma resposta para a população. E aqui estão os nomes das pessoas que vieram atrás de mim, das ruas e outras ruas também que eu andei anotando. Eu vou citar elas aqui. Rua Gabriel Luiz Alves na altura do número 50, rua Exapinto na altura do número 191, avenida Intendente Tome Mendes Peixoto, segundo poste. Um braço que fica voltado ao lado do campo, do Rosário. E a rua Inachica na altura do número 70. Então, já fui à prefeitura e já tomei a providência, já mandei o e-mail para a Marque. E agora a gente está aguardando que hoje foi feriado na Marque. A gente está aguardando a resposta amanhã cedo, já vou pegar o telefone, já vou ligar lá. E acredito que até quinta-feira essas lâmpadas já estão instaladas. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns, Sérgio. Isso mesmo, está chegando a festa, temos que ter iluminação dentro da nossa cidade. É uma vergonha. Tanto os postes, tantas lâmpadas queimadas ou mal funcionamento. Parabéns pela atitude que você tomou. Parabéns pela atitude que você tomou.